Tá rolando uma treta. Ele tá bravo comigo, eu tô do lado de você. O que foi, o que você pensou aí? Você quer meu macho aí? Não quero teu macho. Gente, mas essa era a 10, é o melhor serviço que tem. Eu dou uma de bonzinho, mas na hora eu só boto pra fuder. Mas eu sou de cada. Então pra casa acabou é ver. É, é bem penha. Eu boto pra fuder, pinho. Malabarismo é isso. Vocês que ficavam observando, eu me embriaguei muito. Não, 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 não. Que isso, gente. Ele deu um show. Ele deu um show. Vocês ficaram quietinhas ali, não foi? Mas me bebi, viu? É. Tava precisando, tava não. Deixa aí, diverti. Vocês me acharam o quê? Fala a verdade. Lindo. Ah, eu não vou dizer isso. Simpaticíssimo, gente. Eu sou simpático. Muito simpático, muito educado. Dança pra caramba. Ai, graças a Deus, meu Deus. Ai, graças a Deus. Meninas, beijo. Bom trabalho pra vocês, viu? Obrigado por hoje. Que Deus abençoe. Preto, lembrancinha da festa aí. Fô. Ô, Preto. Pé, cala a boca. Tem mais aí. Rafa, você tá bêbado não, né? E a gente? Tá bêbado não, né? Vai dirigindo aí. Obrigado, viu, gente? Até a próxima. Eu quero comer sanduíche. Vamos comer na casa deles. Tô com fome, tô com fome. Vamos, vamos. Vai pra lá. Vamos, Marcos, bora. Bota o cinto, bota o cinto. Gente, que festa ótima. Eu amei, viu? Você amou. Porque você sabe que esse sapato é meu, né? Não serve. Mas é que era seu e eu peguei. Então não tem problema. Que é meu, é seu, que é seu. Por que você disse o menino que o menino tava dizendo... Que o menino tava dando em cima de mim. Você é doido aí. Isso não disse disso, não. E você é o quê? Que festa boa, não foi? Ei! É nossa amiga do bem, maravilhoso. Rafa, você bebeu ou não? Não bebi nada. Estamos todos bem, graças a Deus. Você gostou da festa? Foi perfeito, viu? Eu amei também, viu? Me entreguei. É porque esse macho, ele quer ser o que mais dança. Ele quer ser tipo assim, eita, eu sou a dona do TikTok. Caramba, cara. Olha. Tá lindo, foi perfeito a mão. Eu amei. Fazer tempo não me divertir. Fazer... Eu não me diverti. Bota o cinto, vá. Bota o cinto. Olha como é exibido, como tá mostrado. Bota depois. Bota agora. Bota agora. Aqui. Bota agora. Nossa roça, hein. É como? Passa. Vai dar ousadia, tá vendo, Rafa? Toma no seu carro novo, você dá ousadia porque você quer. Não vale nada igual a ele. Olha os pés pôdei. Bota o cinto. Bota, bota, bota. Eita. Eita, filho do caramba, bate o telefone na minha cara. Agora a pergunta que não quer calar. Nossa roça, hein. Alguém viu uma criança na festa? Eu vi duas, filho. Eu vi meu afilhado e uma outra. Nem a Maria Alice veio, era o batizado dela. Meu Deus que é gente. Abra aí o vidro aí pra falar com eles. Vai, Rafa, vai abra. Pera aí. Vocês não tem o que fazer, não, é? Meu Deus. Vocês não tem o que fazer uma hora dessa? Cachorro. Que coisa aleatória. Passa. Eu me chamo irmã Fernanda. Irmã Fernanda é pastora, é? Eu sou missionária. Ave Maria. Mas eu aceito e recebo, irmã. Amém. Vocês são todos aqui de Goiás, de Goiás. Meu. Alagoas. Tem gente lá de cá. Manda um abraço pra irmã Fernanda. Vamos embora agora. Tira uma foto comigo. Eu tô muito embriagado. Tira uma foto comigo. Eu tô muito embriagado. Vocês querem mesmo. Puta que pariu. Tira uma foto. Tira uma foto. Tira uma foto. Obrigado.